Olá pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar como você conectar o seu Moto Edge 30 Pro no seu computador, ok? O cabo que ele vem, pessoal, é esse aqui, ó, que é um cabo com duas entradas tipo C, certo? Nem todos os computadores tem essa entrada aqui, beleza? Mas alguns tem. Então, eu vou também testar utilizando esse cabo aqui. E também, para quem não tem essa entrada aqui, ó, para conectar no computador, certo? No caso, esse aqui tem. Então, eu vou testar e depois também vou testar um cabo normal sem essa entrada aqui, certo? Para ver se também funciona, porque nem todo mundo vai ter um computador com essa entrada aqui, beleza? Bora lá, pessoal. No caso, esse notebook aqui tem, certo? E para conectar nele, é bem simples. Basta conectar essa entradazinha aqui no notebook, ó. Já conectei aqui, ó. Pronto, conectei. E a outra, vou conectar no smartphone. Certo? Certo? Bem simples. Só conectar aqui. Pronto. Já conectei. E ele já aparece, pessoal, lá no computador, certo? Se eu vim aqui em meu computador, vim aqui, ó, certo? Aqui, ó, às vezes aparece o smartphone, ou às vezes não, que é o caso desse daqui que não apareceu, né? Mas é o seguinte, pessoal. No caso aqui, quando você conecta a primeira vez, ele entra em processo de carregamento. Ó, até já apareceu aqui, ó, porque estava bloqueado, né? Até aqui apareceu. Só que ele aparece aqui, pessoal, e não está funcionando para mim explorar os arquivos. Não aparece nada. Para aparecer os arquivos é o seguinte. Olha, aparece, mas os arquivos não aparecem. Então, aqui no seu smartphone, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai descer. E quando você descer a barrazinha, vai ter aqui, ó, carregando o dispositivo USB. USB, você clica e clica aqui, ó. Pronto. Aqui, pessoal, como ele está mostrando, ó, deixa a câmera focar aqui, ele mostra que está só carregando o dispositivo. Então, você vai descer aqui, ó, e vai marcar a transferência, ó, nenhuma transferência de dados. Então, ele não consegue transferir nem mostrar nada. E aí, você pega e vai marcar essa opção aqui, ó, transferência de arquivos. Basta você clicar, que ele vai remover lá, ó, certo? E agora, pessoal, quando eu abrir, vou colocar aqui de lado o smartphone, vou focar aqui no PC, olha só. Aqui é a pasta. Quando eu abrir a pasta, pessoal, agora tem o armazenamento do telefone, ó. Está bem longe, né, aí, ó. Está aqui, ó. Agora eu tenho o armazenamento do telefone, ó. E também, aqui eu posso estar clicando e eu tenho todos os meus arquivos, beleza? Tudo aqui de boa. Para mim fazer, copiar para o computador, apagar, enfim. Eu tenho tudo aqui, normalmente, certo? É só marcar essa opção aqui, que eu mostrei agora aí. E aí, aparece tudo no computador, normalmente, beleza? Como vocês podem ver aí, ó, aparece todos os arquivos e pastas do meu dispositivo, beleza? Agora, pessoal, você que está se perguntando aí, ah, ele só funciona com o cabo mesmo USB que vem nele, né? Que é esse aqui, que duas entradas USB, nem todo PC tem, né? Aí, vamos testar esse cabo aqui, ó. Que é o cabo mesmo dele. Dele não, né, pessoal? Que é o dispositivo da Motorola, certo? Que é o cabo aqui normal. Que é o cabo aí que vem com a entrada tipo C e com a entrada USB. Que a maioria dos computadores, né, todos, tem essa entradazinha aqui. Então, eu vou conectar essa entrada no PC aqui, ó. Pronto, conectei. E agora, eu vou conectar esse cabo para ver se também funciona. Ó, galera, conectei também. Certo? Ó, já apareceu ali até embaixo, ó. Se eu quiser transferir arquivos, eu posso estar clicando, ó. Já apareceu lá, certo? E aqui aparece essa mensagem, ó. Se eu quisesse clicar para transferir logo, será que clicar ali e já alternar para a opção lá que eu mostrei. Que desce lá em cima. Mas, se não, eu cliquei aqui, beleza. Não tem problema, ó. Eu faço o mesmo processo. Desço. Vou clicar aqui. E aí, eu transferir esse de arquivos. Ó. Tá vendo? Agora, deixa eu clicar aqui. E aí. Parece que pega normalmente, certo? Ele pega tanto com aquele cabo mesmo que é o micro USB tipo C, como também com esse cabo aqui, que é micro USB, né, e tipo C. Beleza? É os cabos aí padrões. Basicamente é isso, pessoal. Vem de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.